Mariana está trabalhando em casa durante toda a gravidez e mesmo tomando todos os cuidados, tem muito medo do que pode acontecer devido à pandemia. Eu fiquei muito tensa, eu cheguei a ter um início de crise de ansiedade, por medo mesmo do que poderia acontecer, medo de não ter vaga em hospital, medo, enfim, de acontecer o pior. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, 54 grávidas morreram por complicações causadas pela Covid-19. Este ano, o número dobrou. Aqui em Goiás, a situação também é preocupante. No ano passado todo, foram 21 mortes de grávidas e agora, só nos quatro primeiros meses de 2021, já são 28 mortes. Diante desses dados, foi criada uma corrente para que as gestantes sejam colocadas nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. É um apelo à vida, a gente entende que todos os grupos têm o seu apelo prioritário, mas a grávida, ela carrega mais uma vida, né, e nós precisamos colocá-las realmente na posição que a legislação, que as leis já colocaram, que é de prioridade máxima. Valéria, que representa o Coletivo Nacional de Advogadas Nascer Direito, também está na luta por essa inclusão. A gestante, ela tem o direito de vacinar ou não, não é obrigatório, né, então, mas para que ela tome uma decisão consciente, é necessária a informação. Ela deve estar ciente sobre os riscos, os malefícios, os benefícios daquela vacina. Isso é um direito de todo e qualquer paciente. É um direito de toda pessoa que vai tomar a vacina. Mesmo sem muitas informações sobre complicações da vacina nesse público, a imunização se sobressai. O Ministério da Saúde fez uma nota técnica que recomendou a vacinação para a gestante. Ele não contendicou. O que ele disse foi, os benefícios superam os supostos malefícios, né, e está tendo vários estudos no mundo, e a recomendação, inclusive internacional, também é pela vacinação. A secretária de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas apresentou o pedido de vacinação das grávidas ao COI. Na reunião, também foram apresentados dados que mostram quedas relacionadas ao coronavírus em Goiânia. Mas isso não diminui a importância de todos serem imunizados o quanto antes. Vacinar já para todas as pessoas, há um esforço enorme do nosso prefeito, Rogério Cruz, nesse sentido. Mas, infelizmente, nós temos muitas limitações, e a limitação é para o Brasil todo. Mas Goiânia está num esforço cotidiano, aí 24 horas, e conseguindo alcançar uma marca bem importante da vacinação.